Alexandre Carvalho do canal do Youtube Sovours dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio 2021. Comentando o atletismo ciclo olímpico 2017 a 2020 a prova masculina de marcha na distância de 50 km. Em 2017 o Campeonato Mundial de Londres foi a principal competição e o veterano francês Johan Diniz conquistou a medalha de ouro uma forte marca de 3 horas 33 minutos e 12 segundos. Chegou à frente do japonês Hiroki Arai que havia sido bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 aqui no quadro já Hiroki Arai, bronze em 2016 e do japonês Kai Kobayashi que também ficou com a medalha de bronze com 3 horas 41 e 19. O ucraniano Igor Slavan com 3,41 e 42 ficou em quarto lugar e mais um japonês Satoshi Maru ficou na quinta colocação curiosamente três japoneses entre os cinco primeiros colocados da prova o Japão já mostrando aí sua força para os Jogos de Tóquio em 2021 apresentando essa grande evolução na prova o ranking mundial teve uma influência do campeonato mundial olha os colocados a maioria deles a maioria deles com resultado obtido no mundial Johan Diniz liderou 3,33 e 12 Hiroki Arai em segundo lugar Kobayashi em terceiro Halavan quarto e Maru quinto só no sexto lugar que houve essa mudança com o demente Tcheparev da Rússia em sexto lugar Alchemist da Noruega depois aparece o Helembrand da Hungria também com marca do mundial Agostin da Polônia também com marca do mundial e aparece o Persos Kallström da Suécia fechando a lista dos dez primeiros do ranking mundial três japoneses presentes nessa lista e os demais países com representante cara em 2018 a ausência de uma grande competição a nível mundial olímpico houve o ranking mundial Tomohiro Noda liderou o ranking mundial com uma marca já mais fraca em virtude da ausência de grandes competições Sergei Bakulim da Rússia ficou na segunda posição e o Matei Totti o campeão olímpico de 2016 na terceira colocação o Japão estendendo seu domínio com cinco competidores entre os dez principais colocados dentro do ranking mundial e os demais países com apenas uma colocação China, Ucrânia, Finlândia Eslováquia e Rússia em 2019 o campeonato mundial no Catar foi a principal competição um percurso difícil um clima também muito calor e a umidade e tudo mais agora não sei se no Catar o clima é úmido o cego eu sei que prejudica as competições mas o mundial do Catar Yusuke Suzuki venceu com uma fraquíssima marca 4 horas e 4 minutos 4,4 e 20 foi seguido pelo português João Vieira e pelo Evan Dunphy do Canadá a China demonstrando querer fazer frente aos japoneses nessa distância de 50 km ficou com a quarta e quinta colocações com Wenbin Liu e Yadong Liu a Irlanda com Brandon Boyce em sexto a Alemanha em sétimo lugar e o Jesus Angel Garcia da Espanha em oitavo lugar Japão conseguiu aí sua vitória mas o único país com dois atletas entre os oito do mundo foi a China nesse campeonato mundial as principais competições de 2019 foram na a competição realizada na China foi dominada por chineses que em Wang Wenbin Liu e Yadong Liu ficaram respectivamente com a primeira segunda e terceira colocações e a principal competição no Japão em Wajima também houve um forte domínio japonês também com as três primeiras posições Yusuke Suzuki Masatora Kawano e Satoshi Maru na Europa na Lituânia foi disputada uma prova vencida pelo Johan Diniz com três horas 37 e 43 Diniz demonstrando sua força embora um atleta veteraníssimo perto dos 40 anos de idade 40 anos de idade ele consegue produzir grandes resultados e se manter como um dos principais competidores do mundo o ranking mundial de 2019 teve a liderança do japonês Masatora Kawano na frente com três horas 36 e 45 36 minutos e 45 segundos à frente do Satoshi Maru do Japão com três 37 e 39 aí uma dobradinha japonês na liderança do ranking mundial e o francês Johan Diniz com três 37 e 43 na terceira colocação o chinês Kim Wang foi o quarto colocado com três 38 e 02 curioso notar a presença de quatro japoneses entre os dez do mundo três entre os cinco e também a presença de quatro chineses a Europa se fazendo presente com o francês Diniz e com o norueguês Hawkins esses os atletas que dominaram o ranking mundial em 2019 com uma temporada forte em 2020 na ausência de grandes competições internacionais o ranking mundial acabou liderado pelo Matei Totti da Eslováquia o campeão olímpico três horas 41 e 15 seguido por dois russos Dementi Tcheparev e o Sergei Charipov Igor Flavan da Ucrânia foi o quarto colocado reparem a ausência dos asiáticos os asiáticos praticamente não disputaram provas e se concentraram mais na distância de 20 km o Japão e China portanto cederam espaço para os europeus nessa temporada de 2020 mas os resultados 3-41 3-43 são resultados que demonstram realmente a ausência de competições mais fortes o resumo que eu ponho o resumo geral resumo geral os jogos de 2016 foram vencidos pelo Matei Totti da Eslováquia aqui no Brasil 3-40-5-8 o Jared Talent da Austrália 3-41-16 Talent um dos grandes nomes dessa prova não sei se está aposentado preciso pesquisar mas ele obteve medalha de ouro em 2012 após a desclassificação do russo Kierdi Apkin e também foi medalhista de prata em 2008 e 2016 e o japonês Hiroki Arai já aí fazendo mostrando antecipando um futuro domínio japonês na prova com essa presença no pódio dos jogos do Rio de Janeiro 2017 um mundial vencido pelo Diniz com uma marca fantástica 3-33-12 8 minutos à frente do Hiroki Arai do Japão que chegou com a medalha de prata e do Kai Kobayashi também do Japão medalhista de bronze o mundial de 2019 foi vencido pelo Japão com o Yosuke e Suzuki só que o Japão perdeu uma posição no pódio com o João Vieira de Portugal ficando com a medalha de prata e o Ivan Dunphy do Canadá com a medalha Ivan Dunphy do Canadá com a medalha de bronze curioso notar 3 japoneses distintos ocupando o pódio de campeonato mundial em 2017 o Johan Diniz liderou o ranking mundial com 2 japoneses atrás dele o Arai Okubayashi em 2018 Tomohiro Noda que não teve grandes resultados em competições nas principais competições mundiais ao menos garantiu a liderança do ranking mundial à frente do Sergei Bakulim da Rússia e do campeão olímpico Matei Totti da Eslováquia e em 2019 o Masatora Kawano do Japão liderou o ranking mundial à frente do Satoshi Maru e o Johan Diniz campeão mundial em 2017 líder do ranking mundial também em 2017 na terceira posição no ranking mundial de 2019 em 2020 Matei Totti o campeão olímpico liderou o ranking à frente dos russos Tcheparev e Sharipov mas numa temporada em que houve ausência de grandes de ausência a pouca competição de grandes de grandes expoentes da prova o ranking mundial do ciclo de 2017 a 2020 o Johan Diniz com o resultado do mundial com 3,33 e 12 foi a grande marca desse ciclo ninguém chegou próximo ficou mais de 3 minutos à frente da segunda melhor marca do japonês Masatora Kawano e o outro japonês Satoshi Maru com 3 horas 37 e 39 fecha as posições de pódio se considerarmos o ciclo olímpico como uma competição como uma disputa o ranking mundial do ciclo olímpico os chineses com 3 posições entre os 10 melhores do mundo tentando aí se envolver nessa disputa com os japoneses os japoneses com 5 posições das 10 do mundo e a Eslováquia Eslováquia o Matritote não é Eslováquia é o é o K é o K Eslováquia o Matritote e o Diniz se metendo aí na disputa dos dos asiáticos o ranking dos principais favoritos os principais candidatos à medalha de ouro o Japão tem 3 grandes nomes o Yusuke Suzuki Masatora Kawano e Satoshi Maru o francês Johan Diniz também é um fortíssimo candidato campeão olímpico da Eslováquia Matritote e o chinês Kim Wang são aí os grandes nomes para a conquista de uma medalha de ouro nessa prova de marcha de 50 quilômetros entretanto o chinês Wenbin Niu e Yadong Lu são fortes candidatos ao pódio assim como o português João Vieira e Evan Dunfe medalhistas mundial de 2019 Dmitry Zilbin da Biela Rússia Jesus Garcia da Espanha Robert Heffernan da Irlanda que já foi medalhista olímpico e o Hiroki Arai medalhista olímpico no Rio de Janeiro como o Zebra sem possibilidades de pódio vamos dizer assim mas eventualmente não se sabe o que ocorre em um dia de competição ainda mais uma competição tão importante quanto os Jogos Olímpicos o norueguês Halkniss o irlandês Boyce os ucranianos com o Igor Havan como principal deles e os russos Tcheparevi Charipov e o polonês Augustin fecham aí a lista dos grandes favoritos dessa prova dos 50 km o top 5 vamos descer para colocar o japonês o top 5 tem o Yusuke Suzuki do Japão como principal candidato ao título olímpico ele que é campeão mundial de 2019 o Masatora Kawano líder do ranking mundial de 2019 outro fortíssimo candidato ao pódio o Yohan Diniz da França campeão mundial líder do ranking mundial de 2017 terceiro no ranking mundial de 2019 também é um nome fortíssimo para garantir medalha o chinês Kim Wang nono no ranking mundial quarto no ranking mundial de 2019 tentando colocar a China numa posição de pódio nos 50 km e o Matei Totti o campeão olímpico de 2016 terceiro no ranking mundial de 2018 e líder também em 2020 no ranking mundial na ausência é o ranking mundial o Matei Totti líder do ranking mundial em 2020 na ausência dos poderosos japoneses e chineses que se concentraram mais na distância de 20 km bem vou ficando por aqui esses os nomes os favoritos na prova masculina marcha 50 km outros Alexandre Carvalho canal do youtube sou vurs blog geografia blog geografia olímpica olímpico 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 espero ter gostado do vídeo até um próximo comentário obrigado obrigado